Fala galera do WRKids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Como eu havia falado na aula passada, hoje a gente vai simplesmente modificar algumas variáveis no Master Tool e ECXZ. Vou dar um flashback novamente, algumas funções, o porquê que a gente fez dessa forma, pra quem entrou de gaiato, ou se esqueceu, ou ficou perdido, então essa é a nossa ideia. Sempre tentar passar o máximo de conhecimento pra vocês, vocês entenderem tudo que está sendo feito dentro do programa, tanto o X-Developer quanto o Master Tool e ECXZ. Não adianta eu tentar fazer corrido ou passar por cima e vocês não entenderem. O nosso intuito é sempre passar o maior conhecimento pra vocês, pra vocês consigam entender, repetir o processo da forma de vocês, não só copiando, ok? Então, essa é a ideia, sempre vocês aprendam e consigam fazer sozinhos. Óbvio que às vezes a gente fica muito tempo sem programar, a gente esquece como executar certas variáveis, certas funções, e por isso que esses vídeos às vezes acabam ajudando. Vocês esquecem, dá um branco de vocês como utilizar uma certa variável, uma certa linguagem ou uma certa função. Então, vocês vêm nos vídeos, assistem, avançam, enfim, quem já assistiu tudo, e aí vocês vão direto na função, como empregar a função específica, vocês esqueceram, e aí vocês conseguem dar um refresh. Ou, até mesmo, vocês salvarem as aulas ou executarem as aulas, tá? Porque vocês sabem que sempre eu te deixo um link aqui embaixo pra vocês conseguirem baixar os arquivos da aula que eu tô passando pra vocês, pra vocês conseguirem abrir, acompanhar ao mesmo tempo, ou se vocês quiserem estudarem depois, analisar o código com mais tempo, dá pra ver o que foi feito, e até mesmo, por que não, ctrl-c, ctrl-v de certas funções, tá? Que isso é válido, como eu disse. O ideal é vocês saberem como fazer. Então, não é que vocês precisam escrever tudo. Sabendo o que fazer, vocês vão lá e copiam certas funções pré-prontas e colocam. Até mesmo, vocês sabem que a gente pode exportar certas funções e utilizar elas como coringa em vários projetos, tá? Se é uma função que vocês utilizam com uma frequência muito grande, vocês podem criar uma função fechada, então por isso é legal o bloco funcional. Se vocês criam um bloco funcional, vocês podem exportar o mesmo. Então, independente do projeto que vocês estão fazendo, vocês podem importar e aí utilizar eles sempre. Não precisa escrever toda vez ou ficar declarando variáveis e etc. Isso ganha um tempo enorme pra vocês. Então, a aula de hoje é isso, o Master Tool e a CXZ. Vou mostrar pra vocês como a gente pode modificar e vai modificar o nosso programa pra aceitar a modificação, o incremento dos tempos, tanto parado quanto o tempo rodando, perfeito? Bora lá então pro nosso Master Tool. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br Vamos na aba Produtos Contra dois programáveis Série Next Ao final do website Em Master Tool e CXZ Clique na opção Português Brasil Faça o download do software e continue assistindo as suas aulas. Então tá galera, a gente tá com o nosso Master Tool e CXZ Vamos pra partir da programação Vou mostrar pra vocês hoje Aquilo que eu comentei E como a gente vai remodelar o nosso programa Pra poder facilitar O manejo do incremento Dos segundos e minutos Tanto com o tempo parado Quanto com o tempo rodando Tranquilo? Então vocês lembram que a gente tem o bloco comandos O temporalizador E o teclado O teclado vai pegar lá O valor da interface Vocês viram que a gente fez Um teclado no teclado novo Na aula passada no XDeveloper Então a partir daquelas variáveis Da função analógica Então esse teclado filtra Pega e joga o valor da entrada pra função E depois o comandos recebe isso E delega, tá? A partir da função O que vai ser executado E o bloco temporalizador É simplesmente pra manejar o tempo E o tempo atual Tranquilo? Então no bloco temporalizador Vocês lembram que a gente modificou O que a gente fez aqui A gente fez um bloqueio Aqui embaixo O início e o começo Pra não ficar toda hora Jogando o valor do tempo No tempo atual Então quando ele começar A rodar Tá? Quando a gente der A variável De início Começar a rodar Vai abrir aqui E ele não vai jogar mais O tempo No tempo atual Tá bom? Então O que eu falei pra vocês Tá? Então ele vai fazer Toda essa função Quando começar Ele vai jogar um no início Dizendo que está começando A decrementar o tempo Tá? E ele bloqueia esse aqui Então o tempo atual Não pega mais o valor do tempo Por isso que Você viu na aula passada Que quando a gente clicava Mais 30 segundos 1 minuto E mais 5 minutos Só funcionavam Quando ele estava parado Quando estava rodando Não funcionava Então naquela forma O operador vai ser obrigado A dar um pause E aí sim Clicar 30 segundos Mais 1 minuto Ou mais 5 minutos Tá bom? Então ele precisava pausar O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável nova Para nos facilitar Então eu vim aqui em comandos Cria a variável Atualiza Um valor inteiro Valor de saída O que eu vou fazer? Então a gente vai vir aqui direto Na função Por exemplo 9 Que é Mais 1 minuto Entrando na função A gente vai jogar Atualiza Igual a 1 Na função 10 Que é 30 segundos A gente vai chamar Atualiza de 2 E na função 11 Que seria o tempo 5 minutos A gente vai jogar Atualiza Para 3 Tá? Então dependendo Qual função O usuário for apertar O atualiza É um valor inteiro Diferente E A gente adicionou aqui agora Na função No case O 0 Que vocês sabem que Uma vez entrando Com a função Ela vai ao valor Que o usuário quer E depois volta a 0 Voltando a 0 A gente zera Ou atualiza Porque senão Ele não vai entrar novamente Na função Então a gente precisa Fazer E depois voltar a 0 Tá bom? Para não ficar entrando No loop infinito E também Para não dar problema E aí Vindo para o teu Temporizador O que que te faz? Aqui no final Eu vou criar umas linhas a mais Para não atrapalhar Então na linha 8 A gente fez Uma função nova Faz um bloco Equal Comparando Obviamente Vocês tem que declarar Aqui também O atualiza Como uma entrada Tá bom? Então lá No comando O atualiza É uma saída E aqui no temporizador O atualiza É uma entrada É uma variável de entrada Depois eu vou mostrar Para vocês Novamente Como atualizar As variáveis Dos blocos Depois que vocês Adicionam uma variável nova Então aqui no término A gente criou um bloco Novo Equal Atualiza Igual Comparando com 1 Caso É verdadeiro Um trigger Tá bom? Para não ficar entrando Várias vezes Então por isso que a gente zerou Tá? E Até porque Para não ficar Se ele ficar sempre em 1 Ele ia entrar só uma vez E aí depois Se a gente apertasse de novo Ele não ia entrar novamente Porque já estava em 1 Tá bom? Então já essa é a condição Verdadeira Infinitamente Então Por isso que a gente botou O case 0 lá Vai a 0 Então ele sempre vai dar um pulso Quando ele entrar a primeira vez No comando Então Dá um pulso De borda de subida Vem aqui no bloco ADD Vai somar No caso Do atualiza 1 Soma-se 1 minuto No tempo atual Então Vai um ADD De tempo atual 1 minuto E salva no próprio Tempo atual Já na linha 9 Equal Atualiza Com o valor 2 Um trigger Um ADD De tempo atual Mais 30 segundos Salva no tempo atual E por último Um equal Atualiza Com 3 Trigger Um ADD Tempo atual 5 minutos E salva no tempo atual Então dessa forma Pessoal A gente vai conseguir Fazer com que ele Incremente Tanto No Tempo parado Quanto no tempo Rodando Tá bom? Então ele não vai Dar problema Então ele vai ficar Sempre atualizando E a gente consegue Manejar Tempo parado Ou rodando Normalmente o pessoal Utiliza isso aqui Com o tempo que está rodando Caso ele Esqueça E acredite que Aquele tempo Seja pouco Ele quer incrementar Então ele aperta Aquela função Tranquilo? Obviamente Com o tempo parado Se ele não quer Digitar novamente Digitou 3 minutos Aí ele lembrou Poxa Mas eu quero 4 Aperta mais 1 minuto Ele vai a 4 Tranquilo? Então isso que a gente modificou No nosso programa Aqui em User Desculpa Em User Prog No final Na linha 5 Eu dei uma modificada Junto Antes a gente fazia Liga Reseta E direto Movia 0 A entrada Então Eu botei um tom De 10 milissegundos Para dar tempo Realmente Às vezes a gente clicava No teclado E ele não pegava O valor Da função Ele já zerava Então não dava tempo Do bloco funcional Comandos Capturar O valor da entrada Para fazer a sua função Então eu deixei um tempo De 10 milissegundos A critério de teste Para ver se resolvia Parava Com esse problema De não dar tempo De captar E aí Na medida do possível Se a gente for detectando Que ainda sem tem problema A gente pode ir aumentando Essa variável E por sua vez No comandos No comando 12 Seria o pause Eu aumentei o tempo Para mil milissegundos Ou seja Um segundo Porque às vezes Ele estava entrando duas vezes Vocês se lembram No pause Ele apertava uma vez E ele entrava duas vezes E zerava Não simplesmente parava o tempo Então eu botei um segundo E a gente pode testar Na próxima aula Vê se é o suficiente Ou não Esses dois tempos Que a gente colocou Caso não seja o suficiente A gente pode ir Alterando essas variáveis Então Isso eu queria passar para vocês Que foi alterado Tranquilo? Então Aguardo vocês Na próxima aula Que a gente vai simular isso aqui E vai melhorar um pouco A interface Perfeito? Aguardo vocês Até lá Um abraço Então tá galera Nossa aula acabou por aqui Como eu contei para vocês É uma breve aula Simplesmente para mostrar para vocês O que a gente precisa modificar Em questões de variáveis Para poder modificar o tempo Tanto no início Quanto Quando o tempo está decorrendo Tranquilo? Então é uma outra modificaçãozinha Um flashback E para a aula que vem Eu vou mostrar para vocês Uma outra modificação Que é a simulação disso funcionando Com alguma repaginação Que possa vir No nosso sistema Tranquilo? Então na próxima aula O X Developer Modificação no X Developer Para fazer manejo de variáveis Vou mostrar para vocês Uma modificação Que depois vocês vão entender Eu vou simular E vou mostrar para vocês O que estava acontecendo De problema E o que a gente vai modificar E automaticamente A gente vai estar testando O que a gente fez Na aula de hoje E Que foi Um remanejo Do software Master Tool Para funcionar O incremento Dos segundos Ou minutos Tanto parado Quanto o tempo Decorrendo Tranquilo? Quem tiver alguma dúvida Deixe um comentário Aqui embaixo Não se esqueça De curtir Compartilhar E inscrever Nosso canal Aguardo vocês Na próxima aula Grande abraço Valeu E aí E aí E aí E aí E aí